A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus amigos. Estudando Paulo e Estevam, com esse programa maravilhoso, que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer, de entender os ensinamentos de Paulo de Tarso, que nós vamos abordar, não só Paulo e Estevam, mas os atos dos apóstolos, as cartas de Paulo. À medida que forem surgindo as oportunidades, nós vamos fazendo esse estudo. Nós estamos no capítulo 2, na página 41 do meu livro, e nós estamos vendo um momento crucial dessa família, a família do Gesiel. Nós ainda estamos em Saulo. Até para entender, Estevam, desculpe, até para entendermos como vai ser esse encontro de Gesiel, que ainda não é Estevam, quando ele encontrar com Saulo e com o futuro Paulo. Como é que vai acontecer o desdobramento dessa história? Mas o que a gente aprende aqui, nesse momento de dor extrema dessa família? O pai de Gesiel, que Gesiel é irmão de Abigail. O pai fez uma atitude totalmente impensada, com muita raiva, com um desejo de vingança muito grande, embora ele estivesse certo, porque houve uma injustiça, mas ele quis se vingar, colocou fogo na propriedade do inimigo dele, que é um camarada da lei, do governo, e acabou que um escravo do cara morreu queimado nesse incêndio, e a família toda está presa agora. O Gesiel, compadecido do pai, falou que não, que foi ele que tinha colocado fogo. Então ele já apanhou para caramba, e o pai também, então uma dor muito grande. Mas qual é o ensinamento? Que mesmo nessa dor tremenda, o Gesiel fala para a irmã orar. E nós encerramos o programa passado com uma oração que ela fez, inclusive cantada, mostrando aí o tamanho da emoção. E aí nós temos que aprender que nós temos que buscar, nos momentos das nossas dores, buscar a oração, buscar essa emoção para o alto, esse enternecimento, essa compreensão. Nós precisamos fazer esse movimento para que a gente entenda essa conexão com o mundo espiritual. Porque muitas das vezes a dor é obrigatória, precisamos passar por aquele tipo de dor, mas o sofrimento é opcional. Nós podemos passar pela dor, compreendendo a dor, sem ficar refém da dor, criando um sofrimento, que esse sofrimento é que não acaba nunca, não melhora nada e dá uma sobrecarga na dor. É esse o ensinamento que está acontecendo aqui. E continuando, aqui na página 41, o Emmanuel fala o seguinte, referente à oração cantada da Abigail. Ele diz assim, Suas expressões vocais enchiam o ambiente de sonoridade indefinível, porque ela cantando, ela colocava a emoção dela naquela cantoria. E ele diz, O canto semelhava-se mais a um gorjeio de dor de um roxinol que cantasse ferido em uma alvorada de primavera. Tão grande, tão sincera se lhe revelava a fé em Deus, que sua atitude geral era de uma filha carinhosa e obediente, comunicando-se com o pai silencioso e invisível. O pranto perturbava-lhe a voz trêmula, mas repetia com desassombro a prece aprendida no lar, com a mais formosa expressão de confiança no Altíssimo. Essa válvula que está escapando essa dor dela, essa fé que ela foi buscar, esse Deus misericordioso, que era uma visão incomum para aquela época. Mas ela já tinha essa visão, por quê? Por conta da mãe dela, que ensinou, inclusive, esta oração, e ensinava sempre, que nos momentos de dor, sempre que eles buscassem a oração. Então, é um grande ensinamento, na parte da mãe deles. Então, dando uma paradazinha nesse tema da fé, para a gente entender, porque é esse movimento de fé que vai consolidar essa família, mesmo nesse momento de dor, e principalmente nesse momento de injustiça. Porque eles estão sofrendo uma grandíssima injustiça, uma calúnia, uma injustiça, e eles estão sendo roubados. Então, imagine você passar por essa situação. E é neste momento que ela vai buscar a fé nela, que foi passada pela mãe. E a gente fica pensando, como? Será que eu teria esse tipo de fé? A Joana de Ângeles fala muito sobre essas questões, mesmo porque nós sabemos que a Joana de Ângeles foi a Joana de Cusa, quando a gente estuda lá o livro A Boa Nova de Humberto de Campos. Em algum momento, nós vamos falar sobre esse caso da Joana de Ângeles. Mas hoje, ela tem um livro chamado Jesus e o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda. Então, neste livro, na página 165, ela fala sobre a questão da fé. Olha o que ela diz. A fé expressa-se mediante a confiança que o Espírito adquire em torno de algo. A fé apresenta-se natural e adquirida. No primeiro caso, quando a fé é natural, é espontânea, simples, destituída de reflexão ou de exigência racional, característica normal do ser humano. Na segunda opção, que é essa fé adquirida, que é a qual Abigail está falando, que ela vai ver a base lá na mãe dela, ela diz assim, essa fé adquirida é conquista do pensamento que elabora razões para estabelecer os seus parâmetros e manifestar-se. Robustece-se com a experiência dos fatos, tornando-se base dos comportamentos lógicos e das realizações significativas do pensamento e da experiência humana. A fé procede também de vivências do passado, quando o Espírito enfrentou situações e circunstâncias que foram experienciadas, deixando os resultados dos métodos utilizados para superá-las. Conhecendo os acontecimentos, embora inconscientemente, o ser adquire a confiança espontânea para os enfrentamentos que se apresentam por semelhança evocativos daqueles passados. Torna-se, desse modo, indispensável para uma conduta saudável, porquanto se faz bastão e alicerce para novos cometimentos mediante os quais o ser progrede. A fé, no entanto, deve apoiar-se na razão que questiona, que perquire, no discernimento que estabelece as diretrizes comportamentais, a fim de que não se expresse de maneira cega, levando ao delírio do absurdo ou à ingenuidade do período infantil. A fé amadurece através da conduta que propõe, coroando-se de segurança pelos resultados colhidos nos empreendimentos encetados. Então, quando a gente faz as reflexões da vida baseado na fé, para que ela não fique cega e é uma fé que tem que ser daquela maneira, ingessamos, colocamos dentro de uma caixinha, ou muitas às vezes a fé da ingenuidade. Ah, eu tenho fé em Deus, então eu vou atravessar a rua de qualquer maneira porque Deus vai me salvar. Quando, na verdade, existem leis físicas, leis humanas, que nós temos que refletir e levar em consideração. Que é o caso aqui, é nesse momento, que o Estevão, quer dizer, ele ainda não é o Estevão, o Gesiel, ele fez a reflexão e se o Pai dele causou tudo isso, ele percebe no Pai, quando ele olha para o Pai, o quê? Um homem ainda ingênuo. Lembra quando Jesus na cruz fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Embora todos estivessem crucificando Jesus, Jesus percebeu a infantilidade daquele povo. Por uma fé cega, uma infantilidade. Então, esse ensinamento para que a gente adquira essa fé racional através das reflexões. O que que está ao nosso alcance resolver? O que que depende de nós? O que que depende dos outros? E entregar a Deus. Aí o Emmanuel continua assim, penosa emoção aposada-se de todos. Porque quando a gente ora com fé, a fé contagia. E ele continua, o que fazer com uma criança cantando o suplício dos seus entes amados e a crueldade dos seus verdogos. Soldados e guardas presentes mal dissimulavam a emoção. O próprio que estou parecia imobilizado quando que submetido a enfadonho mal-estar. Abigail estranha a perversidade das criaturas suplicando do amparo de Deus. Não sabia que a música era inútil à salvação dos seus, mas que naquele momento despertaria a comiseração pela sua inocência, ganhando-lhe assim a liberdade. Embora ela não tenha tido essa intenção, a prece dela foi apenas para causar um conforto emocional para os pais, para o irmão naquele momento, mas ela estava com tanta emoção, tão envolvida no bem que lhe deram a liberdade naquele momento. E o Emmanuel continua. Recobrando alento e percebendo que a cena ferir a sensibilidade geral, Licínio esforçou-se por não perder a dureza de espírito e recomendou a um dos velhos servidores em tom imperioso. Justino, leve esta mulher para a rua e solta-a, mas que não cante mais, nem mesmo uma nota. Esse Licínio que deu essa ordem é o camarada que é o governante no momento que roubou várias propriedades, humilhou a família, mas o pai de Gesiel com muita raiva, com sede de vingança foi dar o troco, embora o próprio Gesiel tenha falado pai, deixa para lá porque o camarada é um homem indigno, então você vai brigar e não vai levar nada, são só bens materiais, deixa para lá, mas o pai não, quis ir na vingança e acabou colocando toda a família em apuros, que o Emmanuel fala que diante da ordem retumbante Abigail não terminou a oração emudecendo instantaneamente como se obedecesse a estranho estacato. Veja que o camarada é ruim para caramba, mas se rendeu a emoção da Abigail e mesmo ele mostrando para a gente que mesmo a pessoa malvada ela sempre tem uma porta para o bem. Ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% voltado ao mal, porque esse licínio aqui que só faz maldade ele se rendeu neste momento, mostrando que mesmo a gente lendo o livro ficando com raiva dele, por ele ser um camarada tão esquisito, nesse momento o amor dela toca o coração dele. E aí o Emmanuel continua, lançou ao cadáver ensanguecido do pai um olhar inesquecível e logo contemplando o irmão ferido e algemado com quem trocava as mais íntimas impressões na linguagem dos olhos doridos e ansiosos, sentiu-se tocada pela mão calosa de um velho soldado que lhe dizia em voz quase áspera acompanha-me. Abigail estremeceu, todavia endereçando a Gesiel o último e significativo olhar seguiu o preposto de minúcio sem resistência. Após atravessar inúmeros corredores úmidos e sombrios Justino modificando sensivelmente a voz deu-lhe a perceber extrema simpatia por sua figura quase infantil murmurando-lhe ao ouvido comovidamente minha filha também sou pai e compreendo teu martírio. Gente, esse camarada é o soldado mal do camarada ruim. Então, veja que não tem ninguém de todo mal. Que nas nossas preces a gente envolva os nossos inimigos porque Jesus falou ama os inimigos porque quando a gente estabelece o sentimento de amor nós vencemos barreiras nós o sentimento vai a corações que a gente nem imagina quando é sincero. Então, o Licínio que é o governador que está mal para caramba cedeu e o outro que lembra que falou áspero com ela agora longe do chefe ele diz para ela minha filha também sou pai compreendo teu martírio se queres atender a um amigo escuta o meu conselho foge de corinto a toda pressa vale-te desse instante de sensibilidade dos teus verdugos e não voltes aqui Abigail cobrou algum ânimo e sentindo-se encorajada por aquela simpatia imprevista perguntou extremamente perturbada e meu pai e ele diz teu pai descansou para sempre o choro da jovem se fez mais copioso borbulando-lhe nos olhos tristes todavia ansiosa por defender-se contra a perspectiva de solidão perguntou ainda mas e o meu irmão e o soldado diz ninguém volta do cativeiro das galeras lembra que o Abigail o Gesiel ele a pena dele foi ir para as galeras e daqui a pouquinho a gente vai saber como é que funciona isso e já de antemão se sabe que ninguém volta desse triste cativeiro aí o Emmanuel continua falando exatamente assim Abigail levou as mãos pequeninas ao peito desejando afogar a própria dor os gonzos de velha porta rangeram vagarosamente e o seu inesperado protetor exclamou apontando a rua movimentada vai em paz e que os deuses te protejam ele aqui usa o plural os deuses porque nesse momento os romanos politeístas tinham diversos deuses então é por isso que ele fala dessa forma a pobre criatura não tardou a sentir a solidão entre as fileiras das pessoas que cruzavam o caminho apressados na via pública habituada aos carinhos domésticos no lar onde o idioma paterno substituía a linguagem das ruas sentiu-se estranha no meio de tantas criaturas inquietas assoberbadas de interesses e preocupações materiais ninguém lhe notava as lágrimas nenhuma voz amiga procurava inteirar-se das suas íntimas angústias e parando aqui para refletir quantas vezes pessoas em solidão profunda e angústia profunda passam à nossa frente esbarram em nós e nós também não enxergamos então nós precisamos ter esse olhar de compaixão para as pessoas à nossa volta eu até acho que eu contei não sei se eu contei esse programa ou em outro que eu fui fazer a unha fui na manicure só que eu fui num salão que eu nunca tinha ido eu estava num determinado bairro e eu tinha um tempo e aí tinha um salão eu entrei perguntei se tinha vaga aí tinha e a pessoa fez a minha unha no dia seguinte eu fui perceber que foi a unha mais bem feita que alguém já fez eu nunca tinha pego uma manicure com aquela delicadeza tão assim fez um trabalho brilhante nossa olha nunca e aí eu levei um susto sabe por quê? porque eu não me lembro do rosto da moça eu não me lembro sequer do nome dela e eu pensei eu falei puxa vida né uma pessoa que prestou um serviço pra mim e eu fui incapaz de me envolver com ela porque eu estava envolvida com os meus problemas com os meus pensamentos entrei ali dei a mão ela fez o trabalho eu saí e pronto e quanta delicadeza quanta dedicação ela colocou ali naquele trabalho que no dia seguinte quando eu olhei para as minhas mãos a única coisa que eu via era um trabalho cem por cento bem feito aí eu voltei lá no salão e aí eu falei olha eu vim aqui uns quatro dias depois quatro dias atrás eu fiz a unha eu queria saber o nome da pessoa que eu fiz aí a moça olhou na agenda e como eu cheguei de supetão no dia não estava marcado então meu nome não ficou registrado então ela falou assim olha não sei com quem você fez e eu falei estão todas aí ela sim eu entrei e simplesmente não consegui reconhecer quem tinha feito a minha unha eu fiquei muito triste comigo porque e se aquela pessoa estivesse precisando de algum auxílio se aquela pessoa estivesse precisando de uma palavra de consolo de esperança que nós que estudamos a doutrina espírita é isso que nós temos para oferecer e se o mentor dela tivesse justamente me inspirado a entrar ali para poder ajudar aquela moça alguma palavra alguma coisa que fosse então olha que coisa grave quando nós fazemos nós tornamos as pessoas invisíveis ao nosso lado é o que a Abigail está sentindo aqui uma invisibilidade ninguém está enxergando ela ninguém está enxergando as lágrimas dela as pessoas estão passando na rua esbarrando e ninguém enxerga então esse ensinamento da gente perceber o outro se faz necessário porque nós não podemos sofrer com a nossa dor muitas vezes reclamar solidão mas quando a vida nos coloca pessoas para nos tornarmos solidários nessa caminhada nós às vezes não enxergamos então o Emmanuel continua falando assim Abigail estava só sua mãe fora chamada por Deus anos antes seu pai acabava de sucubir covardemente assassinado o irmão prisioneiro e cativo sem esperança de remissão apesar do sol do meio dia tinha a sensação de intenso frio deveria regressar ao ninho doméstico mas com que fim se haviam sido expulsos a quem confiar seu nome desdita sua enorme desdita lembrou-se de uma velha amiga da família procurou-a a viúva sostênia muito afeiçoada a sua mãe recebeu-a com um sorriso generoso da velhice bondosa desfeita em pranto a infortunada contou-lhe todo o sucedido a veneranda velhinha acariciando-lhe a cabeleira anelada falou como vida minha querida Abigail nas perseguições passadas nossos sofrimentos foram os mesmos e dando a entender que não desejava reviver antigas e dolorosas reminiscências continuou falando é indispensável o máximo de coragem nas situações penosas como esta não é fácil elevar o coração em meio de tão terríveis escombros mas é preciso confiar em Deus nas horas mais amargas que contas fazer agora que todos os recursos desapareceram por minha vez nada posso oferecerte senão o coração amigo pois também aqui estou por esmola da pobre família que me agasalhou caridosamente na última tempestade de minha vida veja que esse sofrimento dessa senhora nesse momento da sua estênia como ela já viveu essa dor ela consegue entender a dor da Abigail então as vezes a dor é necessária para fazer com que a gente enxergue o outro compreenda o outro entenda que no outro também dói porque quando nós passamos apenas no bem bom nós ficamos com uma falsa ideia que ninguém sofre então que esse ensinamento de nós olharmos percebermos o outro buscarmos ajuda e acima de tudo confiar em Deus que esse seja realmente o ensinamento dessas páginas desse sentimento dessas cenas que o Emmanuel coloca aqui pra gente dessa história tão bonita muita paz a todos você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima Música